O governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil joias com diamantes para a primeira-dama Michele. A notícia já traz repercussão em Brasília. Repórter Carolina Villela é quem traz detalhes. Olá, Carolina. Boa tarde para você. Olá, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham, pois é repercussão geral desde ontem à noite, quando essa informação foi revelada pelo Estadão. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já disse que na próxima segunda-feira vai acionar a Polícia Federal para que os fatos sejam investigados. Flávio Dino disse pelas redes sociais que os fatos relativos às joias podem configurar crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro e que precisam ser investigados. Deputados parlamentares da base governista também já avisaram que vão acionar o Ministério Público Federal. A deputada federal, Érica Hilton, entrou hoje com uma notícia crime na Procuradoria Regional do Estado de São Paulo, também pedindo que seja aberta uma investigação para apurar essa tentativa de trazer para o Brasil essas joias de forma ilegal, joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Então, nesse ofício, nessa notícia crime que a deputada Érica Hilton apresentou, ela pede que sejam investigados o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Vamos lembrar um pouquinho o caso, esse fato que foi divulgado pelo Estadão, segundo a matéria, segundo a reportagem, em outubro, quando a comitiva, outubro de 2021, quando a comitiva brasileira voltou ao Brasil depois de cumprir uma agenda de compromissos na Arábia Saudita, um assessor do então ministro de Minas e Energia trouxe dentro de uma mochila um presente que teria sido dado pelo governo da Arábia Saudita à, então, primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, esse presente, esse estojo, continha ali um par de brincos, colar, anel, e também havia dentro desse presente um relógio para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como eu disse, tudo avaliado em 16 milhões e meio de reais. Mas esse assessor não declarou, não avisou à Receita Federal que estava entrando com essa mercadoria no Brasil. E aí, ao passar pela revista, a mercadoria foi identificada, joias foram identificadas e foram apreendidas pela Receita Federal. Começou aí, então, segundo ainda a reportagem, uma série de tentativas do governo Bolsonaro de recuperar essas joias. Foram, pelo menos, quatro tentativas ali frustradas pelo ex-presidente, né? Bolsonaro teria envolvido o próprio gabinete, que enviou um ofício para a Receita Federal solicitando a devolução das joias. Teria envolvido também militares, os Ministérios da Economia, das Relações Exteriores. E no dia em que as joias foram apreendidas, a reportagem também diz que Bento Albuquerque tentou reaver as joias sem sucesso. E a última tentativa de Bolsonaro de recuperar as joias teria sido no dia 29 de dezembro, faltando três dias para o fim do mandato dele. E essa tentativa teria envolvido ainda um avião da Força Aérea Brasileira. Um funcionário do então presidente teria sido enviado pelo avião da FAB até São Paulo, lá na Receita Federal em São Paulo, para tentar trazer as joias de volta. Para a CNN, Bolsonaro negou, disse que não há nenhuma ilegalidade, que não pediu e nem recebeu essas joias e que elas iriam fazer parte do acervo público da Presidência da República. Deputados aliados de Bolsonaro que conversaram com ele confirmaram que ele vem negando também. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela se manifestou pela internet. Ela escreveu, disse que quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês estão longe mesmo, hein? E aí ela disse, estão rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória. É um caso então que vai começar a ser investigado oficialmente a pedido do Ministério da Justiça a partir de segunda-feira pela Polícia Federal. Eduardo. É, assim, vamos voltar um pouco no caso. Presidentes, representantes do Estado, tanto brasileiro quanto de qualquer outro, ganham presentes e praticamente todas as suas visitas oficiais. Dão e recebem. Inclusive, quando teve aquele quebra-quebra em Brasília no dia 8 de janeiro, boa parte do que a Câmara recebeu, o presidente da Câmara, os vários presidentes, foi quebrado, porque ficava ali exposto. Isso tem um modo de entrar no país. Isso é sendo carregado na comitiva e sendo declarado. Acontece com todos os presidentes. Deve ter acontecido com o presidente Bolsonaro em outras viagens. Chama atenção aqui, Carol, é ter entrado na mala de um assessor, não no avião presidencial, uma mala que ele não declara e, quando é pego na receita, ele diz, é do presidente, da primeira-dama, enfim, não é dele. Seria fácil se tivesse, teria sido tudo resolvido, aliás, não teria tido problema nenhum, se tivesse sido feito da maneira que acontece praticamente desde o tempo de D. João Pedro, não foi feito assim, agora cria-se um problema. Estão lá as joias, elas custam 3 milhões de euros, para retirar, 16 milhões de reais, para retirar, vai ter que pagar 50% desse valor, mais 25% de multa, porque quem tentou entrar não declarou, ou seja, quis enganar o fisco. Ou seja, se de fato não tinha nada de errado, agora tem. Se tinha alguma coisa de errado, descobriu-se. A polícia é quem vai ter que apurar, não é, Carolina? Exato. Então, por isso, a necessidade de que a Polícia Federal entre no caso, que o Ministério Público Federal também seja acionado, para que todas essas justificativas ou não sejam apuradas. Para entrar com essas joias no Brasil, sem pagar o imposto, bastava declarar que eram presentes que seriam incluídos no acervo da Presidência da República, no acervo público da Presidência. Então, presentes para o Estado. Então, ali poderia-se entrar com essas joias no Brasil, sem pagar esse imposto, desde que isso fosse devidamente documentado e informado, o que não ocorreu. Agora, a gente vê algumas mudanças aí de informações, né? De versões em relação. Tentei falar agora há pouco com o ministro, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que ele não atendeu a ligação, o telefone estava desligado. Mas a gente segue, então, acompanhando para ver os desdobramentos desse caso. O fato é que, provavelmente, né, muito provavelmente, deve, de fato, sim, começar a ser investigado, como antecipou o ministro da Justiça, Flávio Dino, pela Polícia Federal. É, porque também tem o seguinte. Ah, e se ela ganhou o presente, é dela? Não, 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 não. Tem dois motivos aí. Primeiro, pela representação do Estado. Essa que a gente já falou. E o segundo, há uma regra na Presidência da República, que é mediada, né, que é fiscalizada pelo Comitê de Ética da Presidência, que agora não me lembro o valor, deve ter subido um pouquinho. Mas, alguns anos atrás, até mais ou menos 2010, o detentor de cargo público de alto escalão, ou seja, ministro de Estado, secretário de Estado, diretor de empresa estatal, podia ganhar presente até R$ 100. Deve ter subido um pouquinho mais, até porque o dólar descolou bem e tal. Digamos, R$ 100. É um entendimento... O que quer dizer essa regra? Não está comprando ninguém, não está tentando fazer nenhum jeitinho. É uma cortesia. Muito bem. Eu conheço ministros de Estado, por exemplo, que no final do ano ganhavam garrafas de vinho caras. O que eles faziam? Não ia fazer uma desfeita com quem deu o presente. Dava uma de igual valor. Recebia garrafa de vinho e dava uma de igual valor. Não é? Comprovado, evidentemente. Enfim, há maneiras de você, eticamente e polidamente, evitar que isso se transforme num problema. Ninguém está dizendo que a primeira-dama deveria ter devolvido o presente, dizendo, não, não posso receber. Pode. A primeira-dama pode. Seja ela quem for. O que não pode é ficar para a pessoa física. É da pessoa jurídica. E não é porque foi dado a ela que é dela o presente. Mais uma vez, é nos representando e nos fazendo representar. Muito embora, talvez, nos Emirados Árabes, a regra não seja exatamente essa. É uma monarquia bem diferente da nossa. Mais um assunto para você acompanhar, como se tivessem poucos já, a partir de segunda-feira, Carol. Pois é, a gente segue acompanhando, porque os desdobramentos vão continuar acontecendo. E, entre as várias versões que já foram apresentadas, o ex-ministro Bento Albuquerque afirma que não sabia o que tinha ali, né? Por se tratar de um presente para a, então, primeira-dama Michele Bolsonaro, ele alega que não abriu, não viu o que era e que esse assessor trouxe na mochila apenas para entregar. Agora, a informação é de que o presente, as joias, iriam ser inseridas no acervo público da presidência. Então, de fato, é um caso que precisa ser apurado e isso cabe, então, a partir de segunda-feira, é claro, que se a investigação for aberta pela Polícia Federal. Agora, uma coisa é certa. Vai além do mal entendido. Porque estão paralisados lá na Receita Federal 16 milhões de reais em joias. Isso há de ter um dono. Isso há de ter um dono. Senão, daqui a pouco vão estar leiloando e por um valor bem menor. Obrigado, Carol. Um abraço.